Música Superior Tribunal de Justiça entende que fundações públicas de direito privado não estão isentas de custas processuais. Os ministros da quarta turma reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para afastar o benefício de isenção de custas processuais concedido a uma fundação municipal. O recurso teve origem em uma ação ajuizada por uma empresa para cobrar parcelas não pagas de um contrato de compra de equipamentos hospitalares. A fundação foi condenada a pagar 2 milhões de reais, mas o Tribunal Estadual determinou a isenção das custas processuais, entendendo que ela seria subsidiada pelo poder público e por isso deveria ser equiparada à fazenda pública. A empresa recorreu então ao STJ, alegando que a entidade, por ter recebido doação municipal, não seria subsidiada pelo município. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que a fundação do caso analisado é de direito privado, filantrópica e de utilidade pública e que foi editada uma lei municipal para autorizar a sua criação e a doação para ela de um imóvel público. O ministro explicou que, considerando estes fatos, o Tribunal Regional se equivocou ao conferir o tratamento especial com a isenção das custas processuais, o que só é devido a entidades com personalidade de direito público. Assim, foi considerado que não se pode equiparar esta fundação à fazenda pública e, por isso, as custas processuais devem ser pagas. Música Música